Música Bem, registro de candidatura, falei um pouco da filiação partidária, seis meses, a convenção partidária, né? Candidatos para registro. Bem, nos municípios, até 100 mil eleitores são 200% do número de vagas a preencher. Dos municípios que são superior a 100 mil eleitores, 150% dos cargos a preencher. Lembrando-se que, e aí, é uma questão que, tanto o Tribunal Superior Eleitoral, quanto o Tribunal Regional Eleitoral, em observância à lei que trata do aspecto das cotas, é importante que, não sei se é um relativo equívoco, mas há uma questão que, muitas vezes, os partidos separam 70% para os homens e 30% para as mulheres. Mas não é isso que a lei eleitoral diz. A lei eleitoral diz que tem que ter 30% para determinado sexo e 70% para o outro sexo. Mas não estipula se é homem ou mulher, né? Mas a prática, às vezes, acaba levando os partidos a fazerem, digamos assim, essa equação. Mas não é. Mas isso tem que ser observado. Não adianta, por exemplo, se você não tiver 30% de mulheres, ah, eu vou colocar 20% de mulheres, né? E 80% de homens? Não vai. Isso vai, obviamente, o TRE vai requerer que você adeque isso. Então, é importante. Há uma questão importante também para as mulheres, hoje, é que o entendimento da legislação eleitoral, uma destinação para programas intrapartidários, né? Através de fundações, através de eventos, enfim, estimulando a participação de candidaturas femininas, né? Isso é um aspecto importante, já que se fala tanto, digamos, na democracia substancial, não apenas a democracia formal, aquela democracia que todos são iguais perante a lei, mas a democracia também que possibilite os atores sociais a participarem com, digamos, uma paridade de armas, com maiores condições. Então, é importante, dentro aí da questão da legislação eleitoral também, que os partidos políticos fiquem atentos à destinação de verbas para incentivar programas, tanto que tratem de temas relativos à mulher, né? secretarias relativas aos direitos das mulheres, quanto também estimular a participação da mulher no processo eleitoral. Inclusive, também é uma própria campanha do TRE, né? E do TSE a participação cada vez maior. A própria OAB também tem, progressivamente, ainda um pouco tímida, mas progressivamente, estimulado a participação das mulheres, enfim, seja na vida institucional da ordem, né? Quanto também os tribunais e quanto os partidos também, estimular também a participação da mulher na construção do processo democrático. Bem, idade mínima. Houve uma mudança, né? O candidato a vereador, no momento do registro da candidatura, do pedido, ele já tem que ter 18 anos, né? É diferente, por exemplo, do candidato a prefeito, que são 21 anos. Ou seja, na posse, ele pode, por exemplo, se o candidato a prefeito tem 20 anos, mas no ato da posse ele tem 21 anos, não tem problema. Agora, o candidato a vereador, não. Ele tem que ter 18 anos. Não basta ele ter 17 anos no dia do pedido de registro de candidatura. Ele não vai poder ter a sua campanha válida. Então, isso é um detalhe, mas que, às vezes, pode ter impacto. O prazo, como foi dito, para o pedido de registro de candidatura, é até dia 15 de agosto, às 19 horas. Bem, então, claro que existem aqueles prazos supervinientes, né? Às vezes, um candidato ocorre alguma tragédia, então precisa de substituição, né? Enfim. Mas o prazo regular é dia 15 de agosto. E aí, obviamente, abre o prazo também, depois, para as impugnações, né? Lembrando que o eleitor não pode impugnar o registro de candidatura. Ele pode até comunicar ao juiz eleitoral. Olha, determinado candidato, por exemplo, não se desincompatibilizou. Ou então, por exemplo, o prefeito, que é candidato à reeleição, está lançando, por exemplo, a sobrinha dele, naquela municipalidade ali. Então, ele fazer uma denúncia, né? Ou então, algum outro aspecto que possa ter ali. Mas os partidos políticos, os candidatos e o próprio Ministério Público Eleitoral pode, obviamente, fazer essas impugnações ao registro de candidatura. Agora, a questão importante, relativo a essas questões do registro de candidatura, é que o Ministério Público Eleitoral possivelmente elencou cinco grandes questões que hoje ele vai ter extrema atenção e que certamente vai impactar na fala do Elidio, que é o abuso de poder econômico, o abuso de poder político, ainda mais com a vedação de financiamento de campanhas. A propaganda eleitoral antecipada, que nós vamos falar um pouco aqui, já tem gente querendo fazer propaganda eleitoral fora de tempo. A gente vai falar algumas permissões, mas tem que ter cuidado. Recentemente, por exemplo, eu conversei com um determinado profissional que disse que estava agora com uma coisa muito bacana. O que você tem, rapaz? Ele disse que montou uma empresa de prestação eleitoral. Aí ele falou, olha, eu estou conseguindo uns cadastros de eleitores. Eu falei, é, você está conseguindo? Ah, eu estou vendo com o cara do sindicato. Eu falei, meu camarada, isso não pode. Ah, eu vou ligar, vou fazer um telemarketing. Não pode. Determinadas situações que são vedadas, e as pessoas vão incorrendo em erros, vão incorrendo em fatos que a justiça eleitoral já vem reiteradamente. Por exemplo, o outdoor, que a gente vai falar daqui a pouquinho, desejando um feliz aniversário, olha, eu sou isso, aquilo. A justiça eleitoral tem proibido essas questões. A legislação eleitoral proíbe. Bem, então, são impactos que depois, na hora da prestação de contas, são impactos que na hora de demonstrar a arrecadação, você vai ter problemas. E aí, vai ter aquela situação de contas não prestadas, né? Ou aqueles candidatos, até pré-candidatos, que não se preocuparam em fazer a devida prestação de contas, porque não, né? E aí é uma questão muito importante pro Conselho de Contabilidade, né? E pros contadores que vão fazer o acompanhamento desde o início. Muitas vezes um pré-candidato, e depois candidato, uma eleição pretérita, por não ter tido êxito, logrado ali o sucesso, em muitas situações ele deixa pra lá a prestação de conta dele. E aí ele não tem a certidão de que tá só eleitoral. E aí depois ele pretende vir candidato, e aí vai esbarrar nesse problema. Então, são questões que a gente precisa refletir. Bem, propaganda eleitoral vai ser permitida, obviamente, a partir de 16 de agosto. Alguns fatos que não consideram-se propaganda eleitoral extemporânea, né? Ou seja, antecipada. Até porque, por conta do tempo diminuto de 45 dias, digamos assim, a legislação eleitoral deu uma flexibilizada. Mas, obviamente, dentro de uma parcimônia, dentro de determinados cuidados, determinado zelo, né? Dentro de determinada atenção. Por exemplo, você pode divulgar as suas ideias, você pode, por exemplo, participar de um debate, você pode mencionar a sua pretensão a vir ser candidato, você pode ter um blog discutindo opiniões políticas. Agora, o que é vedado, literalmente, é você pedir voto, né? Como também é vedado, por exemplo, recentemente um outro rapaz também me procurou e me perguntou se ele poderia começar a fazer os materiais gráficos, impressos, para entregar. Falei, claro que não, cara. Como isso não começou nenhum período ainda de arrecadação, você não tem conta bancária, você não tem CNPJ, cuidado que você vai ter problema com a justiça eleitoral, né? Porque existe muito afã de alguns pré-candidatos de querer já ganhar uma visibilidade ou de sair à frente, mas tem que ter cuidado, porque isso pode ter impactos aí nas suas pretensões que são legítimas, mas, às vezes, obviamente, pode encontrar algum óbice legal. Bem, então, até mesmo, por exemplo, um debate com a sociedade civil, você pode ter um debate, por exemplo, vai ter o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, partidos que têm uma vinculação ou pré-candidatos com uma vinculação, pode fazer um debate com a sociedade civil, expondo as ideias, isso não tem problema nenhum, né? O que não vai poder, obviamente, é bandeiras, camisas, nada disso, né? Mas uma discussão com a sociedade civil, inclusive, é legítima e não há nenhum problema quanto a isso. O que é permitido já no momento de campanha eleitoral? Produção de material gráfico, os folders, os volantes, caminhadas, carreata, passeata, carro de som, observando, obviamente, aquelas detalhes da lei eleitoral, o horário que vai ser determinada exibição do carro de som, os locais em que vai passar, embora, muitas vezes, as pessoas acabam não respeitando muito a localidade que vai ser... Enfim, algumas vedações, outdoor, bens de poder público, é vedado. Antigamente, tinha candidatos que iam nos halls de cinema, fazer panfletagem, isso, gente, bens de uso comum também são vedados, tanto os bens de uso público, né? Quanto os bens de uso comum são vedados. A gente, às vezes, pensa que são situações que são inocorríveis, mas não. Em muitas situações, a gente observa, às vezes, candidatos fazendo panfletagem em locais que não são permitidos. Vedações que são da mini-reforma eleitoral de 2013, né? Que são placas, cavaletes, até porque tudo isso visa, obviamente, uma urbanidade, né? A cidade, em um modo geral, e a preocupação hoje ecológica, a preocupação ambiental, requer que os partidos políticos, os candidatos, tenham atenção com a urbanidade, com a limpeza, né? Enfim, então, essas questões são vedadas. Mas nada impede, por exemplo, de você ter uma mesa, né? Em determinados pontos, desde que não atrapalhe a locomoção da sociedade, né? Dos transeuntes, dos cidadãos, ali com os seus materiais, ouvindo os eleitores, né? Enfim, fazendo as discussões. Isso não é vedado. Agora, todo esse material, seja que fruto de doação de um eleitor, né? Seja fruto dos seus recursos próprios, enfim, seja fruto de um próprio outro candidato tenha feito a doação para você, tudo isso, e depois o Elidio vai aprofundar mais, mas tem que ter ou o CPF do doador, tem que ter a emissão ou o CNPJ, né? Tem que ter o recibo eleitoral, a tiragem, todas essas questões precisam ser devidamente registradas. Eu converso com muitas pessoas e às vezes parecem situações... Ontem mesmo eu conversei com um cara que trabalha numa gráfica. Aí ele falou, ah, como que funciona na sua gráfica? Ah, na gráfica funciona assim. Por exemplo, nós rodamos 40 mil, mas a gente só coloca que rodou 20 mil. A gente vai guardando lá. Eu falei, ah, isso o dia não teria que bater lá. Aí ele falou, aí tem problema. Aí tem problema. E o juiz tem poder de polícia para poder determinar uma diligência para que aconteça essas situações. Então, às vezes, como eu digo, num afã, pré-candidatos, candidatos, enfim, acabam incorrendo algumas situações que não são saudáveis. Então, a gente tem que tenha cuidado com essas questões. Bom? Bem, aqui um exemplo do que é permitido, por exemplo, numa propaganda. permitido numa candidatura para prefeito. E aí, a lei tem os detalhes das dimensões, quanto por cento tem que ser, enfim, a resolução trata para prefeito como tem que ser, tem que identificar o partido, a sigla, enfim, a coligação, se houver na candidatura. E o que não é permitido, por exemplo, os famosos cavaletes, mas dizem que a engenhosidade humana já está buscando meios de poder driblar os cavaletes, enfim, mas a gente precisa ter o devido cuidado. Bem, como já foi antecipado, os impressos devem conter o CNPJ, o CPF do responsável pela confecção e o contratante, assim como a tiragem. Isso está previsto na lei. Você pode, por exemplo, também ter um blog inclusive, depois, no momento da prestação de contas, você pode até no seu blog abrir espaço para doações, mas também tudo tem que ser contabilizado. agora, um detalhe importante, é proibido a compra de cadastro de endereços eletrônicos, além disso, é vedado aos órgãos públicos, concessionários de serviço público, sindicatos, entre outros, utilizar, doar, ceder, cadastro eletrônico em favor de candidatos, partidos ou coligações. Eu havia mencionado já isso numa fala anterior, mas é sempre bom a gente ressaltar, sobretudo aqueles que têm maiores vinculações com movimentos sindicais, enfim, às vezes pode ser tentador, mas não é legítimo nem legal, então, evite determinados acessos, enfim, e sobretudo comprar essa cartela de eleitores, porque certamente a justiça eleitoral, se ciente, vai, obviamente, enfim, tomar as providências adequadas. apreensão de propaganda irregular entre outras providências. Bem, olha só, além da multa, de cinco a dez vezes que pode incorrer sendo descoberto algum tipo de propaganda eleitoral irregular, enfim, ainda a questão da cassação do registro ou diploma e declaração de inegibilidade. Então, é preciso que a gente fique atento, parece, às vezes, uma questão só menos, uma questão não importante, mas é extremamente importante, extremamente crucial. Enfim, e como nós temos visto, o Brasil anseia e caminha por uma moralização de toda a vida pública, em consonância com os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade, da transparência, inclusive a inserção do Conselho Regional Federal de Contabilidade, do contador, desde o início, acompanhando o assessoramento, a prestação de contas. São anseios que vão ao encontro da sociedade, realmente, de maior transparência, maior lisura, enfim, tanto porque há gastos, há dinheiro público, há investimento, via fundo partidário, enfim, enquanto também, às vezes, doação de eleitores. Então, é que se faz necessário. Eu vou só fazer um breve apontamento introdutório do financiamento de campanha, porque o Elidio vai falar da arrecadação, dos gastos e da prestação de contas. Não sei se a parte passou. Acho que acabou, né? Ah, não. Foi. Bem, isso. Requerimento do registro de candidato, né? Aí, a partir disso, inicia o processo para obter o CNPJ, abertura de conta bancária específica, né? Ou seja, há uma conta específica para doações de campanha, emissão de recibos eleitorais, recebeu doação, investiu do seu próprio patrimônio dentro dos limites estabelecidos para aquela municipalidade, né? Se for as eleições que houve só um turno, é 70% do valor gasto na última eleição. Se for eleições que tiveram dois turnos naquela municipalidade, 50%, então, é... ter aí, devido à emissão do recibo eleitoral, profissional de contabilidade e de advogado, né? Para poder realmente ter a transparência, ter a lisura. Recursos próprios, como foi dito, o candidato, né? Ele pode fazer dentro dos seus recursos próprios, o limite dos seus recursos próprios, dentro dos valores estipulados pelo TSE para aquela municipalidade. Outrora eram os partidos políticos que faziam, quando o TSE não fazia, os partidos políticos que faziam, né? O limite de gasto. Eu acho que foi uma questão importante, né? O TSE tomar a frente dessa discussão. Então, é importante você ficar atento, né? Cada município tem um... tem o seu valor. Doação de pessoas físicas. Uma questão importante. na última eleição, eu tive contato com muitas pessoas que estavam sendo investigadas pelo Ministério Público Eleitoral. E eles me procuraram e falaram, mas por quê? Aí eu falei, o que aconteceu? Ah, eu doei 5 mil. Mas você declara imposto de renda? Não, não declaro. Declarei imposto de renda. E o Ministério Público, paz, mas às vezes até por mil reais o Ministério Público estava ajuizando a ação eleitoral. Porque como se você declara isento, de onde você tirou mil reais? para doar para a campanha? Então, essas questões, até mesmo o contador tem que ficar atento. Na eleição passada, é isso, nas eleições. É, não, porque o que acontece é o seguinte, porque o camarada, ele não declarava imposto de renda. Entendeu? Aí o Ministério Público Eleitoral perguntou a ele, de onde você tirou esse dinheiro? Se você declara isento, que você não tem verba, não tem nada? É óbvio que essas ações vão ser desconstituídas, né? Mas, sabe que, muitas vezes, no afã, de poder ali prescrutar as origens, até porque, às vezes, algum indício de outras irregularidades, porque o medo também, o que acontece? Aparentemente, às vezes, é o seguinte, de determinados partidos distribuírem entre eleitores determinadas quantias para burlar a vedação de financiamento por parte de pessoas jurídicas. Às vezes, nessa insegurança, muitas vezes, o Ministério Público atua. Doações estimáveis, se for bens, imóveis, até R$ 80 mil, e bem imóveis, R$ 4 mil. E, o eleitor, se quiser, também, ele pode até R$ 1.064, sem ser aquela declaração de 10% prevista na primeira fase, que é os recursos próprios. Fontes vedadas, pessoas jurídicas, em razão da decisão da ADI, que foi uma ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, recursos de origem estrangeira, pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão ou permissão pública, e recursos de origem não identificada. Ou seja, recebeu uma doação, não sabe a origem, obviamente, você não vai ficar com essa doação, tem que ser devolvida. tchau. Obrigado.